A vacinação contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos já alcançou 84% no público-alvo. Em menos de três meses de mobilização, mais de 4 milhões de garotas receberam a primeira dose da vacina, que previne o câncer do colo do útero. Desde março, quando o Sistema Único de Saúde, o SUS, passou a oferecer a vacina contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos, a iniciativa já chegou a 84% do público-alvo. O que demonstra um grande apoio das famílias brasileiras que compreenderam que era uma oportunidade única que estava sendo oferecida pelo SUS. Uma vacina que custava no setor privado até R$ 1.500,00, as três idóveis, agora é ofertada de graça. E junto com outras medidas, como uma responsabilidade quando elas começarem a vida sexual mais na frente. Depois que fizerem 25 anos fazendo o teste Papa Nicolau, nós podemos imaginar que essa geração de meninas, ao chegar à idade adulta, praticamente elas não terão nenhum risco de ter um câncer de colo de útero. A vacina tem eficácia comprovada para proteger mulheres que não iniciaram a vida sexual e ainda não tiveram nenhum contato com o vírus. Hoje ela é utilizada como estratégia de saúde pública em 51 países. Até o ano passado, foram distribuídas 175 milhões de doses em todo o mundo. Aqui no Brasil, a mobilização já atingiu 4 milhões e 120 mil meninas. Os estados com maior cobertura são Ceará, com 98,8% do público prioritário vacinado, São Paulo, com 96% e Santa Catarina, com 92,8%. E a partir de setembro, as meninas vão receber a segunda dose da vacina. A terceira de reforço deve ser aplicada cinco anos após a primeira dose. A vacina contra o HPV está disponível durante o ano inteiro em 36 mil salas de vacinação por todo o país.